Primeira vez que eu jogo esse modo, família. Vamos saber como a face tá com os modos indiferenciados também. Nossa, strafe bala. Ah, papai joga muito. Papai joga muito. Seis kills. Sete. Ai, tô agarrado. Estou agarrado, meu. Vamos pegar mais uma killzinha aqui se der certo. Oito. Ó, já tá a cavala, moleque. Cara, na moral, onde eu ensino pra vocês é que o meu timbre ele é diferenciado. Free for all, não é família? Eu acho que é free for all, velho. Free for all, vamos aqui, vamos. O que aconteceu no mais? Um vídeo comentado pra vocês. Errou, morreu, irmão. Errou, morreu. E hoje, pessoal, o sábado hoje é dele, molecada. Uma facezinha que limpia o dançada dele. Só vamos. Só clicar nesse vídeo e baixar que é de graça. Ou você pode migrar também sua conta. Esse é um mapa aqui que eu nunca errei. Nunca errei. É verdade. Eu ia falar que nunca joguei, mas também nunca errei um tiro nesse mapa, compadre. Os dois que me viram já foram pra casa. A moça... Oi, meu chapa. É um kill confirm, né? Basicamente, né? Lembrando também, a loja do pai tá com até 50% de desconto desde que são recoil.com.br. Só lembrar tudo aquilo que você não segura, o quê? Recoir.com.br. Só vamos até 50% de desconto em camisa que é 29,90. 29,90. Pesadão. Pesadão. Cara, esse mapa aqui... Deixa eu te falar que eu nunca joguei. Eu tô perdidaço. Eu também. Perdidaço. Falei, vou jogar um modinho diferenciado aqui. Botei um free for all. Mas tá difícil. Não tô vendo ninguém, mano. E aí, galerinha. Vamos dar um arzinho da graça? Antes disso, deixa eu só botar um 4.5. Nossa, aí tá lindo. Aí tá lindo, meu querido. Aí tá lindo. Só aparece quem quiser, irmão. Sniperzinho nesse mapa aqui é brabo. Meu Deus, igueira. Pra quem mirar na cabeça do cara, velho? Deixa de ser burro. Mula. Vou ter que comer a pistolinha aqui que eu braba. Mapa grande, mano. Preciso pegar as dog tags também, né, mano? Dá mais pontuação. CDzinho 75. Naquele pique. E o bom desse jogo, cara, é que eu gosto pra caralho dos grafos desse jogo. Eu sempre falo aqui. Cara, vai rodar basicamente tudo quanto é computador aí, família. É verdade. Mapa gigantesco, family. Não é possível, mano. Snipeola. Ah, eu tenho que ficar no tempo. Dog tag coletado, ganho mais 100 pontos. Acho que pra cá que vai ser o maior... Ó, agora a galera. Ah, eu vejo a galera quando eu... Meu Deus, igueira. Tu tá horrível, irmão. Tu tá horrível. Quando eu pego o bagulho, ele espota. Acredito que seja ele. Ó. É o país da Europa! Ah, o start scanning ali é que... Não sou eu, não. É o start scanning que espota a galera. Entendi. Isso tava geral vendo, mano. Primeira vez que eu jogo esse modo, família. Vamos saber como a face tá com os modos indiferenciados também. Nossa, strafe bala. Ah, papai joga muito. Papai joga muito. Arrasta pra cima pra entender. Porra, arrasta pra cima vai acabar, família. Arrasta pra cima vai acabar, mano. Ó, dá pra dar um start scanning de novo aí, mano. Olha que mapa louco, velho. Mapinha louco. Loucura, loucura. Eu vou tentar dar um start scanning nessa porra. Como é que é? Ó. Seis kills. Sete. Ai, tô agarrado. Estou agarrado, meu. Vamos pegar mais uma killzinha aqui se der certo. Oito. Agora que é seu, hein. Ah, não. Vou perder minha dog tag, mano. Mas isso não vai ficar assim, não. Mas já estou em primeiro, família. E perco o scan também, mano. Gostei do modozinho, hein, mano. Brabíssimo. Delícia, hein. Brabíssimo, meu. Cara, aqui do lado aqui. Essa parte dos... Agora vai lá buscar a dog tag, vai. Vai lá buscar a dog tag, irmão. Que eu sei que tu tá louquinho pra ir lá. Dog tag dá ponto, irmão. Vou pegar. Cenzão. Pelo menos eu faço uma pra Deus ver, irmão. Pode crer. Bom que spota pra geral também, né, mano. Certamente que sim. Ah, tá marcando o scan. É. Sai que eu ativei. Se eu ativei... Ah, não, ativei. O cara tá marcando o scan, cara. Nossa, eu tô em segundo. Eu vou te pegar, irmão. Vamos ver, vamos ver. A história aqui tem cara de ser boa. Mais ou menos. Mapinha Maria, 2 minutos e 53. Vamos tentar ganhar essa partida, família. Tenta ganhar essa parada aí, ó. Bora, caralho. Every day... Latatata... Veggie, veggie... Uh, uh, uh... Porra? Pontuação boa. O cara ainda tá em primeiro, mano. Devia ganhar muitos pontos por... Por destruir isso, velho. Porque pra eu achar isso aí, irmão... É basicamente impossível. Já, já vai liberar o scanner. E eu vou lá. Tô ouvindo um cara aqui. Louquinho pra pegar os canos, né, irmão? Ai, não, não, não. Nossa, não acredito, velho. Ai, o cara tá em primeiro ainda, velho. Essa aí fodeu, cara. Acho que o cara vai me ganhar, família. Porque o cara tá muito bem posicionado lá, mano. Quer dizer, às vezes não. Quatrocentos pontos, cara. Vambora. Um minuto e meio. Não posso mais morrer, não. Tentar trabalhar, né, pra pegar as dog tags no final. Então, o cara do meu lado aqui. Vem tranquilo, irmão. Vem tranquilo. Sem ponto de distância que eu tô do cara, irmão. Passei. Passei. Agora, hora de abrir. Peguei mais uma. Outra. Trinta segundos. Reperei o Beyblade. Estamos com duzentos pontos na frente. Peguei mais um. Eu não vou lá pegar a dog tag, não. Isso. Abrimos trezentos pontos. Pra quem é? Tá bom. O cara meteu o pelvis. Ainda bem. Tom Gênio pra ganhar essa prova. Henny Cavett. Vai perder. Vai ganhar. Vai perder. Vai ganhar. Perdeu. Ganhou. E o papai ganhou, irmão. E o papai ganhou, cara. Cara, curti demais esse modo que o Confirm aí no Warzone. Warzone. Complei tudo. No Warface, que é Thiago Pô Corzone. Bem pouquinho. Espero ter gostado desse vídeo. Lembrando aí, se não tem como você baixar esse jogo, que é de graça. Migrar sua conta. E também tem a loja do pai. Essa é uma camisa, a loja do pai. Que vamo, que vamo. Tudo nosso. Só vamo. Joga muito, papai. Joga muito. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.